salve salve galerinha do youtube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de gta 5 online trazendo aí galera o novo método solo de você está passando a tonagem do rc bandito para qualquer carro qualquer porta galera exatamente isso né a gente tinha um método aí que era mais ali para as portas de carros que abria para cima eu trouxe para vocês aí no canal tá bom agora vamos trazer uma versão nova que é para qualquer carro qualquer porta de lado a briga qualquer jeito tá certo então a parada é o seguinte vamos lá o método é tranquilo você vai ter que ter o rc bandito morte todo mundo já sabe oficina da arena e pá todo mundo já cansado de saber né mas para quem não sabe então a parada é o seguinte ó você vai precisar ter o rc bandito moda beleza eu já tenho um aqui tá bom esse aqui é o mastro monstro 4d vidro cristal bababibi beleza a irmã não tem o rc bandito moda tem como fazer fazer ou eu não consigo fazer pode ser eu posso colocar umas rodas e jogar nos carros ali pode ser mano vai ser o critério eu vou deixar o link de criar o rc bandito mod no primeiro comentário fixado tá bom para vocês fazer beleza então vamos lá a parada é o seguinte galera basicamente basicamente é o mesmo esquema do outro vai mudar um esquema só vai ter um time exato tá vai exato então vamos colocar esse é um carro que abre com a porta é lateral beleza o método que a gente postou anteriormente não daria agora esse vai tá bom então a parada é o seguinte ó desce do veículo é qualquer carro vai vindo bandito uma seta para direita sai da oficina acessou beleza liga nos seus contatos aqui para martin simon geram de tanto faz tá bom é parece é para ps4 é para xbox uma certo eu já tenho aqui um serviço a geral de a gente segura start tá bom clico no convite uma vez e agora eu vou apertar galera vou vir mais para trás aqui bom vou apertar para entrar no carro personagem vai começar a andar eu vou soltar start vou clicar no convite vou escutar o barulhinho do clique do convite e vai aparecer o menu de pausa e deu certo vou ficar segurando seta para a esquerda no momento que eu ver o personagem fechou a porta eu solto é o clico em start para fechar o menu beleza vamos lá cliquei para entrar no carro soltei start clique no convite deu certo segurando seta para a esquerda ó quando ele entrar no carro e fechar a porta eu clico no start ó fechou e carai corrão é isso viado tá certo é fácil demais mano tá bom e gotonagem de primeira agora vem até com a câmera aí para não ter corte tá bom já era olha aí ó tá certo vou fazer com outro carro vamos fazer de novo beleza tem corte aí carro que abre com porta lateral então agora é qualquer carro tá qualquer carro aí tranquilo tá bom sem caô é o time é certo fechou a porta segurando seta para a esquerda fechou a porta o personagem você clica no start ou no options acabou options ps4 start xbox one isso de novo entra vai no bandito seta para a direita sai ele pegar uma batonagem tá do bandito vamos pegar uma distância aqui beleza é mais para trás para dar um agora vamos no convite clicou aqui deixa uma vez aqui né um clique para aceitar estou segurando start clica para entrar na direção do carro solte start clica no convite fica segurando seta para a esquerda e quando ele fechar a porta é porque não fui puxado para o serviço não escutei o barulho do convite ia dar certo deixa eu aumentar a tv família de novo sem corte em aumentar a tv para escutar o barulho do clique do convite não puxou para o lobby não vai dar certo errei amém vamos fazer o seguinte de novo aqui sai vamos correr aqui tá bom certo aqui galera eu queria mandar um salve em talvez para o moleque que me passou esse método aqui mano Ivan Bernardi salve parceiro obrigado do discord aí família do discord sempre bombando topzera tá então vamos lá segurando start e para entrar no carro agora sim segurando seta galera ó ó quando ele fechar a mão ou quando ele fechar a porta do carro e soltei segurando start agora fui puxado muito rápido para o serviço normal vou deixar assim o vídeo porque vocês tem que entender que erra tá antes eu ficar mostrando aqui ah irmão você só sempre acerta tudo não a gente erra porque a gente corta então vamos de novo bandido ficou aqui agora não deu certo porque foi puxado muito rápido para o serviço tá bom de novo segurando start clica para entrar no carro pode start deu certo escutei o barulho do clique vamos lá ó ó já era já era já era mano tranquilo de fazer tá bom tranquilo de fazer para você manter as modificações do carro que nem os dois aqui né eu fiz os é esse tá bom e cadê o o aqui o sabreturbo tá eu preciso entrar com eles na oficina e fazer qualquer modificação 5 minutos e quase 6 minutos de vídeo aí tá bom é agora é só levar tá vem aqui da seta para a direita nos dois né no caso eu não fiz nenhum aqui só da seta para a direita fazer qualquer alteração no veículo e pronto método tá aí tá insano tá fácil demais obrigado Ivan Bernard pelo pela dica do método aí tamo junto tá bom a parada é o seguinte é agora é só é é só fazer a modificação tá bom fez a modificação vai ficar veículo salvo tá vou trocar aqui a lataria vamos fazer qualquer alteração na lataria aqui ó pronto já era esse é o meu carro mod passada a tonagem do meu bandido mod para carro tá bom espero que vocês tenham gostado arrebenta no botão de like dá aquela compartilhada galera tá assistindo muitos vídeos aí e não tá deixando o like tá bom então vamos deixar o like vamos dar aquela rebaixada aqui ficou topzera espero que vocês tenham gostado vou ficando por aqui um grande abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo rapaziada tamo junto arrebenta no like aí cuzão tchau 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 tchau